Fernanda, trouxe uma surpresa pra você. Entra. Você não. É, as meninas tinham razão. Não, nós somos mesmo muito parecidas. É, muito mesmo. Nós podíamos ser irmãs. É claro que eu seria mais velha. Nossa, cara de uma, focinho da outra. Quer dizer, cara da outra. Eu saquei assim que ela desceu do camburão. Tomei até um susto. Vamos, vamos conhecer a sua suíte. Circulando, gente, circulando. Eu tô morrendo de curiosidade pra saber tudo sobre você. Você não? Estou. Nunca me aconteceu isso antes. Isso é, conhecer uma pessoa tão parecida assim comigo. Eu também não. Estranho, não é? É estranhíssimo. Bom, já que nós vamos viver juntas, é bom que nós nos apresentemos. Meu nome é Fernanda. Vitória. As pessoas me chamam de Vivi. Prazer. Vivi. Me disseram que você é enfermeira. Como é que foi se meter num roubo de joias? Eu sei que você não vai acreditar. Ninguém acredita. Mas eu sou inocente. Mas eu não. Eu acho bom você saber por que eu tô cumprindo pena. Eu fui julgada e condenada por assassinato. Ficou chocada. Mas não precisa ficar me olhando com essa cara de pena, não, tá? Tô caindo fora. Tô voltando pra porto do céu. Esse é meu filho. Simpático. Tem uma cara inteligente. Ele vem sempre te visitar? Não. Nunca. Eu não recebo visitas. E mesmo que recebesse, ele não viria. Ele acha que eu morri. Mas por quê? O Miguel me odeia. Eu mereço. Eu abandonei os dois quando o Pedro tinha só um ano. As coisas que eu já aprontei na vida. Mas você já pagou por aquilo que fez? Amanhã você vai ser solta. Vai ficar livre. Eu nem acredito. Voltar pra porto do céu. Ver meu filho grande. Retomar tudo que é meu. De fato e de direito. Mauro. 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 Ai, que saudade. Eu também. Ai, eu pensei que você tivesse esquecido de mim. Nem uma hora, nem um minuto, nem um segundo. Eu tava tão ansioso pra te ver que eu até te confundi com aquela moça ali. Quem é ela? Eu, Vivi. Eu não tô entendendo. O Mauro escreveu pro meu pai pedindo pra vir aqui com a família. Você enlouqueceu. O Mauro não casou com ninguém. A menina tem oito anos, se chama Isabel. A esposa se chama Heloísa. Heloísa? Heloísa? Isso é impossível. Você tá mentindo! Você tá mentindo! Você nunca perdoa o fato do Mauro me amar, mas ele me ama. Você tá me ouvindo? Ele me ama! De acordo com pessoas como vocês têm. De repente, vocês tão até traindo essa Heloísa também, como fizeram comigo. Com vocês, Fernanda. Miguel, diz que você tá... Com gente como vocês. Miguel. Nunca se sabe quem está traindo quem. Miguel. Isso é mentira. Entendeu, Fernanda? Nunca se sabe quem está traindo quem. Isso é mentira, não é mentira. Isso é mentira. Miguel. Fala que você é mentira. Mentira daqui. A mesma porta. Mentira daqui. Traidor, eu macho. Traidor, eu te amo. Ai, alguém faz alguma coisa. Vai, fica aqui. Fernanda. 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 Ai, ai. Meu Deus do céu, o que você tá sentindo? Ai, minha cabeça tá estourando. Corre, Marcon. Minha cabeça tá estourando. Minha cabeça tá estourando, Vivi. Que desgraçado me traiu. Mauro me traiu.